Oi pessoal, eu sou a Dani e esse é o canal Vida de Autista. Hoje vamos falar sobre vitimização, o famoso fazer papel de vítima, que é uma coisa bem comum do ser humano, não é nem do autista. Mas o autista, por ser mais intenso, eu percebo que a gente tem uma tendência maior a fazer papel de vítima. E esse é um tema que muitas pessoas lá no Instagram me pedem lá no direct. E se você ainda não me segue, vou deixar aqui no box de informações do vídeo o link pra você me seguir lá. Lá eu coloco muitas coisas do meu dia a dia, coisas engraçadas, enfim, pra tornar a vida um pouquinho mais leve. Gente, então vamos lá ao tema. Essa vitimização eu vejo, tá? Lembrando mais uma vez que aqui no canal eu sempre falo das minhas experiências. Pode ser que você se encaixe, se identifique, pode ser que você não entenda absolutamente nada que eu tô falando ou não concorde com nada que eu tô falando, tá? É a minha visão dentro do espectro. Então é importante dizer que é apenas a minha opinião, não serve de base, de jeito nenhum, pra que todos os autistas sejam iguais, você que tá tentando se entender, tá? É apenas uma forma pra você também analisar aí como é o seu comportamento ou o comportamento da pessoa autista que você quer entender. Então, gente, esse papel de vítima, desde que eu me entendo por gente, eu sempre fiz. Só que eu fazia de uma forma inconsciente. Eu percebi que eu fazia papel de vítima na terapia. Então, quando eu comecei a fazer a terapia, que eu comecei o processo de autoconhecimento, eu me dei conta realmente que eu fazia papel de vítima e eu não tomava as rédeas da minha vida. Então, o que é esse papel de vítima? Você sempre colocar a culpa nos outros, você sempre dar uma de coitadinho, ai, eu sou assim, eu sou assada, as outras pessoas que têm que me entender. Então, a gente, às vezes, naquela tentativa de se encaixar, a gente acaba se machucando, porque a gente simplesmente não pertence àquele universo que a gente tá tentando se encaixar. E só que, ao mesmo tempo, a gente culpa as pessoas, porque a gente não se encaixa. E isso é uma coisa que eu acredito que é até do ser humano, não é só do autista especificamente. Mas, como nós somos mais intensos, a possibilidade da gente fazer isso é maior. Então, por exemplo, onde eu moro, atualmente eu estou morando na Holanda. Então, aqui, o prédio é silencioso, é completamente diferente, o comportamento do brasileiro é completamente diferente do comportamento europeu. Então, aqui, por exemplo, eu tô achando as pessoas até muito frias, não se socializam, quem diria, né? E, no Brasil, o prédio que eu moro, né, é assim, uma casa da mãe Joana, uma loucura, sabe? Cachorro, menino gritando, uma coisa horrorosa. Então, eu sempre culpo os meus vizinhos, por exemplo, porque tá me incomodando com o barulho. Mas, o que eu posso fazer? Então, eu tô dando um exemplo aqui, gente, bem tosco mesmo, tá? Mas, que a gente vai servir de comparação pra gente lá na frente. Então, por exemplo, os meus vizinhos fazem muito barulho. O que eu posso fazer? Eu posso mudar de lá? Eu tenho dinheiro pra mudar de lá? Não. Então, essa opção não posso fazer. Eu posso colocar janela acústica? Posso. É caro? É, mas eu posso parcelar. Enfim, é uma opção. Qual que é a outra opção? A outra opção é que eu sou síndica lá do meu prédio. Então, eu posso, por exemplo, colocar uma lei do silêncio, que está dentro da lei, né? E eu poderia me beneficiar disso. Então, a gente colocou lá uma lei do silêncio, a partir das 22 horas até as 8 horas da manhã. Então, eu vou ter um período aí de paz, né? Teoricamente. Que as pessoas não respeitam muito, né? Mas amenizou. Então, gente, esse é um exemplo bobo que eu estou dando. Tudo na vida, você pode ter atitudes, digamos assim. Então, você está, às vezes, num relacionamento, assim, lixo. A pessoa não te trata bem, né? Você está sempre infeliz e etc. Mas o que você pode fazer para esse relacionamento melhorar? Ah, tudo que eu posso fazer, eu já fiz. Então, o que você está fazendo nesse relacionamento? Quais são as opções que você tem? Você é obrigada a ficar nesse relacionamento? Porque, gente, a gente não é obrigada a nada nessa vida. Nada, nada. Você tem a obrigação de respeitar os seus limites e o limite do próximo. Né? Então, obviamente, você não vai lá dar um tiro na pessoa, né? Não vai espancar a pessoa. Isso tudo é limite, né? É o respeito. Então, existem os limites e o respeito. Baseado nessas opções, o que você pode fazer? Então, é uma tendência a gente se fazer de vítima. Ah, eu sou infeliz, sou depressiva, porque meu marido é assim, meu marido é assado. Ah, eu sou infeliz, né? Quero me matar, porque meu pai não me dá atenção. Então, é uma questão de escolha. Você tem que escolher o que é melhor pra você. O que te faz bem, né? O que é que pode melhorar a sua vida. E as escolhas, gente? Você vai basear as escolhas que você vai fazer, né? Logicamente, aí, dentro de uma realidade. Então, não vai fazer uma loucura também. Porque aí, depois, você vai ficar louco. Ah, por que eu tomei essa decisão? Então, assim, quer mudar de casa, por exemplo? Tá de saco cheio de morar com o pai, com a mãe? Quer sair do casamento, né? O que é que você pode fazer? O seu emprego atual, a sua forma de ganhar dinheiro atual, ela é suficiente pra você ter uma nova vida? Pra você assumir uma casa? Pra você, sei lá, alugar um quarto? O que é que você pode fazer? E baseado nisso, né? Quais são os seus objetivos? O que é que tá te impedindo de alcançar aqueles objetivos? O que você pode fazer pra alcançar aquele objetivo? Isso, você vai começar a ter a sua vida de volta. As rédeas da sua vida. Enquanto você faz papel de vítima, você tá sujeito, né? A que os outros decidam o seu destino. Então, se você não toma as rédeas da sua vida, se você não fala Eu vou fazer isso porque eu quero, porque eu gosto, porque eu vou ficar feliz Você nunca, nunca vai poder decidir nada na sua vida. Então, até mesmo você não decidir nada, é uma escolha. Você não está decidindo, então você tá abrindo mão do seu livre-arbítrio De poder decidir, né? De você poder dar aí o rumo na sua vida. Então, esse papel de vítima, ele... Aí cedo ou mais tarde, você vai pagar por isso. Então, enquanto eu fiz papel de vítima, eu falei que os outros eram difíceis Que eu que era boa zona, eu que era gostosona Eu nunca fui feliz. Então, a partir do momento que eu tomei a decisão de fazer tudo o que eu podia Inclusive procurar respostas pra aquela dor existencial que eu sentia E pra todas as dúvidas que eu tinha Enquanto eu não fiz isso, a minha vida não andou Eu fiquei só doente, né? As doenças, elas vão se instalando Porque a psicossomática, ela tem tudo a ver com o emocional, né? Então, o nosso emocional, ele influencia 100% no nosso corpo físico Então, o que você acha, né? Um convite que eu vou fazer aí pra você O que você acha de, na hora que você deitar no travesseiro Começar a pensar qual é a vida que você quer E o que você pode fazer pra alcançar esses objetivos E se você gostou desse vídeo, deixa seu like Se não gostou também, deixa seu dislike Se você quer ver algum assunto aqui no canal Deixa aqui nos comentários ou manda pra mim no direte E a gente se vê no próximo vídeo Um beijo, tchau!